Olha, já faz um tempinho que eu encorei nesse porto aqui e fiquei. Porto São Paulo, onde você vai encontrar tanta variedade de produtos importados. Desde aquilo que você precisa pra sua casa com roupa infantil, adulto, masculino, feminino, tudo com preço que você não acredita. E acima de 50 reais, Kátia? Acima de 50 em três pagamentos iguais. Olha, acima de 50 em três parcelas iguais e depois, pra você que quer comprar no atacado, eles têm uns preços mais especiais também, não tem? Sim. É só vir e conversar. Só pra você ter uma ideia, vem cá, dá uma olhada nessa camisa polo. R$ 6,99. Imagine você, R$ 6,99 por uma camisa polo como essa aqui, realmente vale a pena, né? Agora, por esse mesmo preço, você vai levar uma como essa aqui, olha, R$ 6,99. Masculina e feminina, manga curta, manga comprida. Tem várias opções realmente por esse preço. Vão mandando que tem mais, não parou por aí, não. Essas aqui, olha, em seda, camisa em seda manga longa por R$ 3,99. Qualquer uma dessas aqui, R$ 3,99. Eu tô mostrando algumas peças pra você, mas tem muito mais. Infantil, quanto? R$ 1,99. R$ 1,99. Imagine por R$ 1,99 uma roupitinha como essa aqui, a criançada vai fazer a festa, mamãe vai ficar super feliz, papai mais ainda, né? E não para por aí, gente, tem muito mais. Inclusive, tem tamanhos especiais. Até que tamanho vocês trabalham, Katia? TG, G, G, G. G, 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 extra G. Estas capas aqui por R$ 19,99. Capas em gabardine, masculina, feminina. Tem lãzinha também por R$ 19,99. Passa-me o favor, tem que voar pra cá, comprar tudo que você tem direito, ancorar e parar nesse ponto aqui mesmo, né? A promoção é direto de segunda a sexta, das 9h às 7h e sábado e domingo, das 9h às 6h. Semana Santa vai abrir. Vai abrir Semana Santa. Só na Sexta da Paixão que não. Avenida Tucuruvi 659, no Tucuruvi, o telefone. 204-7650. Porto São Paulo, aqui você ancora para compra e economiza.